Oi meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas, nossas explicações e correções. Finalizamos aqui na aula passada a página 112, abram aí a apostila de vocês na página 113, tá? Go to page 113, página 113, vamos para a página 113. Aí meus amores, aqui na página 113 nós temos a seguinte, a questão número 6 que é o seguinte, Use the words in the box to complete the sentence. Então nós iremos usar as palavras aqui dessa caixinha para responder, para preencher essas sentenças aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, Read the last news about your favorite team. Tá perguntando, né, se ele já leu as últimas notícias, né, sobre o time favorito dele. Então qual desses aqui que nós vamos usar? É justamente o have you, have you read it, né, que é a leitura, have you. Então vocês vão colocar have you. E aí ele respondeu no, not yet. Então nós vamos colocar isso aqui, ó, no, not yet. Por quê? Aí ele falou não, ainda não. Not yet, né, not yet. Por quê? E aí nós temos aqui o segundo diálogo, que é, aqui, ó. I have just, I have just, I have just, listened to some fake news about politics while surfing the net. Have you ever read something about it? Yet, lembra que nós já estudamos sobre o uso do yet, né, em que momento que a gente vai usar ele aqui. Lembra que a gente usa o yet, né, também em frases, em perguntas, né, e é sempre no final da frase, tá? Igual vocês estão vendo aqui. Então ela tá perguntando aqui, ó. Ela tá falando, né, que ela já ouviu, né, alguma coisa, algumas fake news sobre os políticos quando ela tá, né, navegando na internet. Aí ela pergunta, have you read something about it yet? Aí ela pergunta, né, você já, já, já leu alguma coisa, né, sobre isso? Aí, nós já completamos aqui, tá? Então nós vamos usar o just e yet. Aqui nós temos o seguinte, I watched the news in English. It's hard to understand them. They speak so fast. So fast. Então, ela tá falando o seguinte, I have never. Aqui, ó. I have never. Eu nunca, né, I have never. Falando que ela nunca assistiu, né, notícias em inglês. Ela fala que ela não entende justamente porque eles falam muito rápido, né? They speak so fast. Então, I have never watched the news in English. It's hard to understand them, né? Eu não consigo entender eles, né? Porque they speak so fast. Porque eles falam muito rápido. E a última aqui é o seguinte, have you ever believed in fake news? Tá perguntando, né? Você já acreditou em fake news? Tá perguntando pro colega dele. Have you ever, ever believed in fake news? Já acreditou em fake news? Aí o amigo dele responde yes. I have, yes, I have, né? Ele respondeu yes, I have, eu já acreditei. But now, mas agora, né, I worry about to verify the source of the article I read. Então, ele fala que ele já acreditou, mas hoje isso não é mais uma preocupação pra ele. Por quê? Agora, antes dele, né, ler uma notícia lá, uma fake news ou alguma notícia, ele verifica, né? Ele pesquisa se realmente aquela informação é verdadeira pra que ele possa, né, continuar lendo, tá bom? Então, preencho aí essas questões, ok? Aí agora, meus amores, da página 113, nós vamos aqui para a página 114. Nós vamos começar aí o capítulo 7. Capítulo 7, nós vamos falar Overcoming Challenges, então, que é justamente superando desafios. Aí nós temos aqui as imagens, né, de atletas com algum tipo de deficiência, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tenho até aqui, ó. Então, justamente aqui, ó, a tenista, né, que tá na cadeira de roda, essa pessoa, esse aqui que usa essa perna, né, essa perna mercânica, ele tá praticando algum esporte, nós temos cadeira de roda, perna mercânica, que usa amuleto, então nós vamos falar, né, sobre overcoming challenges and disabilities, tá? Então, vamos aí para a página 115, que lá na página 115 eu tenho, né, três perguntas e aí eu vou explicar pra vocês porque é resposta pessoal. Nós temos aqui na página 115 essas três perguntas, a letter A. What are the people in the picture doing? O que as pessoas aqui dessas imagens estão fazendo, né? Elas estão praticando esporte, tá? E aí vocês colocam aí, tá bom? Essas três perguntas é a resposta pessoal, tá? Letter B. What does disability mean? O que significa, né? Deficiência. O que significa deficiência? Você coloca aí o que significa deficiência. Disability. What do you know about the Paralímpic Games, né? O que que você sabe sobre os Jogos Paralímpicos? Também resposta pessoal, tá bom? Aí vocês colocam aí as respostas de vocês, ok? No caderno. E aí nós vamos aqui, na página 115, vamos lá para a página 116. Aqui na página 116, meus amores, é o seguinte. Nós temos aqui, what is an Informer Graph? Meus amores, para quem não sabe o que que é Informer Graph, é justamente, né? São aquelas informações, né? Que apresentam elementos gráficos e visuais, né? Como fotografia, desenho, diagrama, estatística, tá? Então, a Informer Graph, que é justamente isso aqui, ó. Isso aqui que a gente vai ver. Que são essas informações aqui, ó. Vai ter umas imagens e as informações, tá? E aí vocês respondam aí, tá? Respondam no caderno de vocês. Letter B. Read the Informer Graph below with information about Paralímpic Sports and check the main characteristics. Então, nós vamos, né, observar as informações que nós temos aqui para responder aqui, ó. Paralímpic Sports, nós temos Swim, né? Aí tá falando, né, que as natações, o Paralímpico, as competições, elas estão abertas, né? Tanto para homens, quanto para mulher, né? Tanto para o masculino, quanto para o feminino. Então, tá falando que esses esportes, no caso aqui o Swim, ele tem 14 classes e isso vai de acordo com a deficiência de cada atleta, tá? Então, aqui, né, temos aqui o Physical Empowerment. Percebam que aqui, né, ele tem uma deficiência, ele só tem a metade de um braço. Visual Empowerment, né, que ele tem problema visual. E Intellectual Empowerment, que esse aqui ele tem uma deficiência intelectual, tá? Então, cada um, né, os esportes aqui, no caso o Swim, tem essas 14 classes. Isso de acordo com a deficiência de cada um deles, tá bom? Então, tudo é adaptado, né? E aí, quando, né, desde quando? Desde 1960, tá? E aí, nós temos outro aqui, outro esporte também, que é o atletismo, né, nós temos o atletismo, que ele, né, temos aqui, ó, track event, searching, aí temos aqui essa bicicleta que é adaptada. Observem aqui, ó. Depend on the type and extent of the ability atletic can compete in. Então, as bicicletas, elas são adaptadas de acordo com a deficiência de cada atleta. Aí, nós temos a maratona aqui, nós temos aquele jumping event, que é aquele que a pessoa tem que pular, né, por cima daquela, daquela vara que tem lá. E throwing event, que é aquele que eles têm que jogar, né, aquele, é, aquele que tem que jogar o disco, né. E aí, nós temos também o cycling, observem aqui, ó. Ah, lembrando que isso aqui também é desde 1960, tá? Aí, nós temos aqui o cycling, lembra que eu falei pra vocês que as bicicletas são adaptadas de acordo com cada deficiência dos atletas, tá? Então, nós temos aqui o thunder, bicycle, head cycle, and tricycle, ok? Aí, nós vamos aqui observar as informações, tá? E aí, você vai marcar um x de acordo com cada uma dessas informações aqui, ok? Então, vamos lá. Each present information that takes long time to read. Então, é, apresenta informações que demoram muito para serem lidas? A gente tá falando sobre a infographic. Então, a infographic, ela apresenta informações que demoram demais para ser lida? Não, tá? Na verdade, a infographic tem que ser clara e objetiva, tem que ter as imagens, né, igual tá aqui, ó. E explicar de forma clara e objetiva como funciona cada coisa, né, que se quer passar, tá bom? Então, você não vai marcar um x aqui. Each present complex information in a quiet and clear way. Então, tá falando que apresenta informações complexas de forma rápida e clara? Sim, então você vai marcar um x aqui, tá? Each has only graph and pictures. Tá falando que possui apenas gráficos e fotos? Não, tem outras informações. Each has graph, pictures and tests. Yes, essa informação aqui. Você vai marcar um x porque o infographic, ele, né, ele tem o gráfico, né, tem os gráficos, tem figuras, né, as imagens e o texto, tá? Então, vocês vão marcar um x nessas duas opções aqui que está relacionado, né, ao infographic, ok? E aí, na página 117, nós temos aqui a questão 3, que é o seguinte. A questão 3 é pra gente, né, observar. Aí fala o seguinte, answer these questions about the test. É pra gente observar o texto, né, e aí a gente vai responder a essas questões aqui, ó. How long have these sports been part of the traveling? Então, a gente vai ver há quanto tempo cada um desses esportes aqui faz parte, né, das paraolimpíadas. Então, nós temos aqui, ó, swim and track and field. Então, a natação, né, a natação, ela faz parte, né, do, a natação e o atletismo, né, ele faz parte desde 1960. Eu já até preenchi aqui, ó, então vocês vão colocar essa resposta aqui. Eu preenchi porque não tinha um espaço aqui, eu já fui preenchendo pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, a resposta é science, né, desde 1960, tá? Sente em vôleibol, o vôleibol sentado, desde quando que acontece? Também, só que o vôleibol, desculpa, o vôleibol ele é desde 1980, tá? Então, vocês vão colocar science, né, desde 1980. O próximo é cycling, desde quando acontece o cycling? O cycling desde 1984. 1984, desde 1984. Então, você vai colocar, ó, então, swim and track and field, science, 1960. Sitting vôleibol, science, 1980. Cycling, science, 1984. E football five aside, desde 2004, né, então você vai colocar science 2004, desde 2004, coloca o número mesmo, tá? Ah, professora, eu posso colocar, por extenso, deve também, né, até melhor porque aí você aprende, né, mais sobre os números. Então, aqui, você vai colocar science 2004, desde 2004, tá? Onde que a gente verifica essas informações? Meus amores, essas informações estão todas aqui, ó, aqui, ó. Swim, science, né, desde 1960. Sitting vôleibol, onde que eu verifiquei essa informação aqui, ó, desde 1980. Ah, o cycling, desde quando, que acontece? Desde 1984. E aquele futebol, né, que é para os deficientes visuais, acontece desde 2004. Observem que eles usam, né, uma proteção no olho, tá? Aí vocês coloquem aí essas informações, bem simples, tá? Letter B. How many groups are there to characterize Paralímpic Swimming Attract Y? Então, tá perguntando, né, quanto tempo esses grupos, né, eles... Desculpa, como esses grupos, né, eles são caracterizados, né, nas Paralimpíadas. E por quê? E aí você vai, né, responder que, olha aqui, ó. Eu já até mostrei pra vocês aqui, ó. They are a group in 14 class. Are going to the ability. Então, tem 14 classes, porque, igual eu falei anteriormente, depende muito da deficiência, né, do atleta. Por isso que são criadas essas 14 classes aqui, tá? Então, você vai colocar. They are 14 groups. They are characterized atletas. Então, é caracterizado de acordo com a deficiência dos atletas. Letter C. What are some of the events including tech and field competition? Então, aí na letra C, né, quais são alguns eventos que estão incluídos na competição de atletismo, tá? Então, são esses aqui, ó. The events include tech... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não deu pra responder, tá? Mas os eventos são esses aqui, ó. Track events, tá? Nós temos... Esses eventos aqui, ó. Merton, Tampi, Throw events, tá bom? Então, vocês escrevam esses aí na letra C. E aqui na letra D é o seguinte. What are the differences between sitting volleyball and non-disabled volleyball? Qual que é a diferença, né? Do... Do voleibol sentado e dos não-deficientes? Aí você vai colocar aí, né? A diferença que o voleibol sentado... Ele tem até aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. O voleibol sentado aqui, ó. Sitting volleyball. This sport follows the same rules on the same volleyball with the few modifications to accommodate the various debilites. Então, esse voleibol aqui é justamente pra acomodar, né? Pessoas com vários tipos de deficiência, tá? Então, ele é justamente pra acomodar pessoas com vários tipos de deficiência, ok? E o outro, a outra pergunta é justamente falando que os jogadores, né? Eles podem ter contato com a bola, né? E aí foi criado justamente pra facilitar a vida dos atletas, né? Que tem diferentes tipos de deficiências, ok? E a letra E, letra E, fala o seguinte... Why are athletes allowed to compete in different bikes in cycling events? Então, tá perguntando, né? Por que que os atletas, né? Eles competem em diferentes tipos de bicicletas, né? Lá no evento de ciclismo, justamente porque, igual eu expliquei pra vocês, cada atleta, né? Cada bicicleta dessa é usado por um atleta com um tipo de deficiência. Então, elas são adaptadas de acordo com a deficiência deles. Aí eu comecei a colocar aqui a resposta, tá? Aqui, ó. Vocês podem completar aqui, ó. Comecei aqui, ó. The difference by a low athlete with different... Disabilities are... Aí vocês completem aqui a resposta, tá bom? Porque o espaço aqui não deu. Mas é bem interessante, né, gente? Essas para-olimpíadas, né? Porque tudo é adaptado, né? Para os atletas, né? Que querem participar, mas que têm uma deficiência. E isso não impede deles participarem, né? Dos eventos esportivos. Ao contrário, isso faz é dar mais força, né? Pra eles e mostrar que não é porque eles têm uma deficiência que eles têm que ficar de fora das para-olimpíadas, dos esportes, né? Meus amores, na letra F é o seguinte. What kind of ball is using football five inside matches why? Então, tá falando assim, né? Que tipo de bola que os atletas que têm problema, né? Audiovisual, que tipo de bola que eles usam, né? E por quê? Então, eu já até coloquei aqui, ó. They use... Vou até mostrar para vocês onde tem... Meus amores, as respostas, as respostas estão todas aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. This sport is playing with five players on each side. A sighted goalkeeper and four athletes with vision impairment. Então, aqui tá falando, né? They use a ball that makes noise when it moves, so that athletes can hear it. Então, eles usam a bola que faz um barulho quando ela se move. Justamente, como os atletas, eles não enxergam, mas eles ouvem, né? Eles ou escutam o barulho. Então, they use a ball that makes noise when it moves. Então, eles usam, né? A bola que tem um barulho quando elas estão em movimento, tá bom? E aqui na número quatro, in your opinion, which of these sports is the most interesting one? Why? Tá perguntando na sua opinião, né? Qual desses esportes aqui você acha mais interessante? E aí, isso aqui é resposta pessoal. Aí você escreve aí no seu caderno, tá? Qual desses esportes aqui você acha que é mais interessante, tá bom? Então, meus amores, nós vamos finalizar aqui na página 117 e nas próximas aulas nós vamos falar da disabilities, que é justamente, né, das pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, tá bom? Lembrando que a deficiência não é somente nos esportes, que as coisas são adaptadas para pessoas com deficiência, não, tá? Tem outros, várias outras empresas, né, escola, né? Tem adaptação para que as pessoas com deficiência possam participar, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Obrigada pela companhia de vocês. Have a good day, good night. See you next class. Bye, bye.